Chora sanfona, chora viola e pandeiro, faz um samba no terreiro, porque a sala não dá. Maiana, bela que tem o corpo maneiro, morena do pé ligeiro, bota o Brasil pra sambar. O piscirigo canta certo e sonha alto, faz um samba no asfalto, faz o pacote vibrar. Por isso eu digo no compasso do pandeiro, morena do pé ligeiro, bota o Brasil pra sambar. Mamãe sambou, papai sorriu, papai quebrou quando as cadeiras sacudiu. Mamãe sambou, papai sorriu, papai quebrou quando as cadeiras sacudiu. Essa menina toda amitida, granfina, samba que nem bailarina, chama ele pra entrar. Apetitosa quando ela entrar na roda, samba até que sai de fora, isso eu não vou negar. Ai, eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais. Quebra papai, quebra papai, quebra papai, quebra papai, quebra papai, sou a mamãe. Mamãe sambou, papai sorriu, papai quebrou quando as cadeiras sacudiu. E o piscirico vai, piscirico vai, piscirico vai, piscirico vai. E o corpo vale, piscirico vai, piscirico vai, piscirico vai, piscirico vai. Apera-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Música